e aí e aí amigos youtube beleza aqui quem tá falando é o andy e hoje vou fazer mais um vídeo e aí eu vou fazer um vídeo de gameplay comentada aqui no dance forno continuando e o nosso detonado agora é a parte do número 10 então let's go vamos que vamos a continuar essa aventura épica vamos que vamos e a minha televisão estava alta tomar que inteira do eco essa mulherla vamos lá Deixa eu ver só uma coisa aqui Deixa eu só fazer uns ajustes Aqui, galera Pronto Vamos lá Vamos abrir o boost do demo aqui Pessoal que tá acompanhando aí Esse detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo Clicando no gostei E adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo E do canal Hum, o que que vai, gente? Ixi Hum, o que que vai, gente? Ufa, não deu pra desviar Mano, esses carinha parece que não é nada, né? Mas eles são chatos de matar, velho Aí Ah, não tem aqui, ó O terceiro hit, mano Eu acho que eu não atualizei Ele bate no chão Uh, agora fodeu E aí Um, o que vai, gente? O que vai, gente? Ai, putz Caralho, esse maluco tá chato, hein, velho Pegar esse manazinho aqui que tá precisando E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o cenário desse jogo é muito louco É muito detalhado Bonito Bem criativo também Nossa, qual é essa caindo do céu? Psssss Tá aqui o Tarzan Dante Tarzan Tá aqui Hum, o que significa isso? Não me lembro agora Beleza, vamos trocar ideia com esse maluco aqui Esse, peraí, deixa eu falar com ele de novo Não se preocupe, porque ninguém pode levar de você essa passagem Por um tipo de um que te manda Eu não sei a pronúncia certa. Eu não sei a pronúncia certa, eu não sei a pronúncia certa, eu não sei a pronúncia certa. Eu não sei a pronúncia certa, eu não sei a pronúncia certa. Eu não sei a pronúncia certa, eu não sei a pronúncia certa, eu não sei a pronúncia certa. Eita! Mano, é pro outro lado, velho Ah, ele não tem ainda, cara, peraí Eu vou atualizar isso agora, mano Ah, acho que é esse aqui Ah, beleza Deixa eu ver uma coisa, galera Carai, que porra é essa, mano? Ah, lembrei Caramba, as musiquinhas do Dante's Inferno é zica, né? Dá mal o terror Cuidado pra não cair aqui, que sempre dá merda, viu? Tá Aqui tem uma moeda de Judas Aqui em cima Não, porra, tem que apertar primeiro Agora a gente empurra aqui, peraí É isso mesmo, a gente empurra esse bloco Soules indignantes Tá, a gente ganha uma relíquia Medusa, chama Medusa, negócio assim Sei lá que merda aquela Valeu aí, joão Valeu aí, joão Peraí, tinha alguma coisa Mano, não é? Foi, cara, hein? Ah, peraí Isso é um monte de jogador Novos meninos Certo? Olha quem veio, as greludas Olha só, tô falando que é a greluda Ah, acho que eu ganhei um jeito mais fácil Para aí, não pegou Ó, aqui à direita tem um... Uma sombra pra gente pegar... Uma alma... Ah, velho, eu pulei direito, mano... Caralho, velho... Ah, velho... Ah, velho... Ah, velho... Não vai salvar você, mamãe! Ah, velho... Ah... Se eu for direto, o que acontece? Ah... De qualquer forma, a gente tem que cair aqui Vem aqui, jumento, velho... Caramba, não deixou completar o como, velho... Ah, velho... Muito louco esse golpe Muito louco Não, 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 não. Esse cara de armadura é chato Beleza, aqui vai ter uma moedinha de Judas Pra gente pegar 10G Eu tive muitos dos carros da história Mas ninguém gostou do que você, Beatriz Você é um jovem, filho A CIDADE NO BRASIL 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 O fogo que se colocou lá faz a mosca-feira tão rosa neste nether-helo. Há qualquer alma de novo descendo a esta profundidade das círculos de cima? Nunca. Mas uma vez antes, eu fui derrubado por Eryktha. Depois de minha morte, ela me enviou para tirar a alma da círculo de Judas. Então aqui em cima vai ter uma relíquia e vai ter uma moeda de Judas, né? Caramba, dá para falar com ele de novo? Que círculo é esse? O mais baixo, o mais negro e o mais longe do céu. Bem, eu sei o caminho. Ah, sem querer eu apertei ali. Vamos fazer isso aqui, vai. Ah... Eita, lasqueira. 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 Eita, lasqueira.